Bom, me dá a imagem da fuga de cinema, uma tensão enorme no bairro de Perdizes, em São Paulo. Olha a imagem, é o resgate de um homem, um resgate de mais de 70 metros de altura. O homem invadiu um prédio para tentar fugir da polícia, o nosso helicóptero registra. Olha, ele tá pendurado ali, ó. O pessoal tá salvando ele, é isso? Pendurado no cabo de para-raio do edifício. O homem é suspeito de assediar uma mulher dentro de um ônibus. A Secretaria de Segurança Pública também investiga se ele teria entrado nesse condomínio para roubar algum apartamento. Olha lá, os homens do resgate lá embaixo. Mas tem que pegar ele primeiro, né, que ele tá ali, ó. Vamos ver a reportagem. Foram três horas pendurado, se equilibrando no para-raio de um prédio de 20 andares. O cara tá pendurado na fuga, tem policial já em cima. De acordo com a polícia militar, o suspeito estava fugindo depois de cometer um crime. Segundo testemunhas, o homem assediou uma passageira dentro de um ônibus no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Depois da ação, as pessoas que viram o que aconteceu tentaram deter o suspeito. Na fuga, a polícia militar foi acionada. O rapaz conseguiu invadir o prédio pela portaria dos fundos e subiu até o último andar. Os PMs entraram no local e foram atrás do homem. Sem saída, ele tentou descer do edifício, escalando para raios. Quando o homem viu que não iria conseguir, o corpo de bombeiros precisou ser acionado. Foram quatro equipes deslocadas até o local. Os agentes precisaram convencer o rapaz a se entregar. Foi um diálogo bastante intenso. A gente conseguiu levantar que ele tinha uma filha de seis anos. Então, isso foi um ponto bastante positivo. Eu bati bastante nessa tecla com relação à filha dele, que a filha dele estava se prendendo em casa, que ela tinha apenas seis anos, que tinha uma vida inteira pela frente e dependia muito dele para a sua criação. E aí, como ele amava realmente a filha, até nesse momento ele soltou lágrimas aí. Aí ele conseguiu verificar que a gente estava lá para ajudar ele. Ele realmente deixou a gente pegar e descer. Ele foi salvo, sem ferimentos, e levado em uma viatura da polícia militar para prestar depoimento. Aqui na delegacia, nenhuma vítima apareceu para registrar o boletim de ocorrência. O delegado apenas fez um termo circunstanciado e o suspeito saiu pela porta da frente. A polícia agora aguarda que a vítima do assédio se apresente para registrar um BO.